É os três, não tem jeito. Cada qual tem o teu parâmetro. Muitas vezes, uma você tem que fazer antes do almoço, a outra tem que fazer depois do almoço, e a outra tem que fazer em casa. Então não tem jeito de viver um longe do outro, porque faz parte. Se você não vender, você não vai. Se você não tiver pessoas boas do seu lado, como que faz? Eu já vi muitas vezes, a pessoa faz uma propaganda na televisão, gasta dinheiro e faz tudo. Mas não chegou para os seus funcionários, não dividiu isso com eles. Eu estou gastando 10 mil em propaganda, mas quero vender. E muitas vezes, ele gastou um monte de dinheiro, fez aquele monte de barulho, botou o carro de sal na rua, botou na internet, e os funcionários estão tudo do mesmo jeito. Veio com a mesma roupa, não trocou de roupa, não veio diferente, não botou uma camiseta, escrito alguma coisa, não fez nada para que isso dá certo. E a administração, gente, essa faz parte. Essa você pode fazer em casa, mas todo dia tem que fazer. Não tem jeito. Administra, no outro dia você já tem resultado na venda. Então isso você divide em três horários. Primeiro antes do almoço, depois do almoço e em casa.